Rapazes do Nacional Dependemos nosso brilho, com orgulho e altitude Como somos desta raça, deste povo português É assim o nó, com uma raça simpatia Rá-los-me-dia, é a lugar com velha a pia É assim o nó, com uma raça simpatia Rá-los-me-dia, é a lugar com velha a pia Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Nacional Rádio Esta de dia 12 de dezembro de 2018 Uma edição especial com grande destaque para as comemorações Do 108º aniversário do Clube Desportivo Nacional Que se assinalaram no passado sábado Foi uma noite esplendorosa que ela vivia deste sábado Do Pestana Casino Parque Hotel Onde se realizou o jantar de gala comemorativo Do 108º aniversário do Clube Desportivo Nacional Três centenas e meia pessoas marcaram presença neste evento Enchendo quase por completo uma sala pintada em tons de preto e branco E na qual se viveram vários momentos de grande fervor clubístico O espetáculo foi abrilhantado pela atuação das ginastas Da secção da ginástica rítmica Das cheerleaders do clube E ainda da Stardust Acoustic Project Uma banda que ajudou a criar o ambiente perfeito Para as várias homenagens da noite Primeiro a Paul Sensen Em representação de todos os contribuíram para o projeto do museu Inaugurado na manhã desse dia Depois aos grupos de apoio do clube Armada Alvinegra, Clague Feminina e Força Alvinegra Pelo seu fantástico papel no incentivo às nossas cores Pelo meio a entrega das medalhas dos 25 anos de filiação clubística Aos sócios Henrique Pires, Afonso Ferreira, Maria Alves Gonçalves e José Armando Rosa A fechar o momento alto da noite A entrega dos prémios Condor Condor de Prata a Rui Mendoza A título póstumo Condor de Ouro a Rui Sardinha Condor de Ouro com Palma a Guilherme Silva Depois foi tempo de discursos O primeiro a usar da palavra foi Rui Alves Presidente do Clube Esportivo Nacional Que não poupou nas críticas Anunciou contudo a intenção do clube em construir um pavilhão Uma pista de atletismo e ainda um lar para idosos Na cidade esportiva do clube As minhas primeiras palavras vão para a diáspora madeirense Em especial os nacionalistas que nessa diáspora Também que moram connosco este aniversário Para os nossos sponsors Também o nosso agradecimento por continuarem a acreditar no nosso projeto Comemorar 180 anos de história É de facto 108 108 108 180 Para lá caminhamos É pensar Digamos Todo um caminho Mais que um centenário Estamos no oitavo ano No segundo centenário E naturalmente que Foram gerações e gerações De homens e mulheres da Madeira Que aqui se formaram Aqui exerceram Profissão Aqui dirigiram Naturalmente que temos Momentos De memória Que No fundo Se confunde um pouco Com a memória Da própria região autónoma da Madeira Nestes Últimos 108 anos 15 anos Depois do nosso Nascimento Começamos A construir O estádio dos barreiros Inaugurado em 1927 Inaugurado em 1927 Depois doamos a região autónoma da Madeira Para a prática desportiva da população Sobrevivemos A segunda guerra mundial Tivemos Um Um grande nadador Que Consegui fazer A travessia do canal da Mães Jair de Silva Sack A nossa Integração na comunidade Levou-nos A sermos Líderes na organização De carmesses Que tiveram um impacto Muito grande Na sociedade dos anos 60 Da Madeira E Continuando Até À década de 90 Eu Vendi o Cristiano Ronaldo Ao Sporting Clube de Portugal Em 2004 A Nacional Atege A maior classificação De sempre De um clube da Madeira Quarto lugar Na Superliga Portuguesa Depois de Mais Duas Mais uma participação Europeia Voltamos Com um quarto lugar E com o melhor Marcador da Liga Portuguesa A Liga Europa E pela primeira vez E pela primeira vez Um clube da Madeira Atinge a fase De grupos Da Liga Europa Tivemos depois Mais duas participações De qualquer forma Estendido Estendido Digamos Nestes 108 Anos Tiramos também O atleta Lídico O Filipe O Filipe Zú De qualquer forma Na nossa história Há que Há que distinguir Seja bem Aquilo que hoje Aquilo que hoje se vive É preciso entender Esta história O que é que de facto Aconteceu Que visão Esteve na origem Da participação Das instituições Desportivas No projeto De implantação De autonomia E aquilo que é Hoje Essa realidade O Presidente Do Governo De então Com uma visão Para Essa implantação Considerou Fundamental E estratégico Que as instituições Desportivas Se associassem À construção Do projeto Autonómico Foi um tempo Em que As instituições Desportivas Passaram a ter Uma dimensão Estratégica Para Essa afirmação Foi um tempo Em que vimos A participação Vamos Naturalmente Em todas as modalidades A Madeira A partir de um determinado tempo Era uma referência Do ponto de vista Do desporto Nacional Tivemos A participação Do São Vicente Do Ponto Assuense Do Ribeira Brava Do Santa Cruzense Do Machico Do Canissal Do Camacha E naturalmente Do Marítimo Nacional E União Tivemos também Uma grande participação De diferentes modalidades Inclusive O Nacional No Valeibol Esteve Seis anos Consecutivos Na competição Europeia E era assim A Madeira E o Desporto Onde A determinada Altura A afetação No Orçamento Regional Para o Desporto Chegou a atingir Um valor De 4% Hoje 1,1% Mas Em 1997 Tudo mudou E mudou Porque Legitimamente Os Governos Que nos representam Têm legitimidade Para terem opções E O líder Do Governo De então Entendeu Que A Madeira Teria que Ter campeões Nacionais Nas diferentes Modalidades E que uma forma De as conseguir Era através De representação Única Daí Começando Por o futebol Lançou A ideia Da construção De um clube único Que não era Clube único A ideia Aliás O doutor Rebelo Quintal Foi solicitada Por um parecer Jurídico Para A situação E a ideia Digamos Era uma fusão Por incorporação Dos mais fortes A incorporarem Os mais fracos Criando não Um clube único Mas um único clube Como sabem Isso correspondeu Na altura Por dificuldade De entendimento Da liderança Do único clube Previsto Que após Ser a puridade De traidor Teve que deixar A liderança A liderança Do clube Correspondeu A maior derrota Política Da liderança Do governo De então E A comunidade Pública Se calhar Pensou Que Se tinha Perdido Este objetivo Não se perdeu E condicionou Os 21 anos Até hoje Daquilo que foi A estratégia do governo Para despor Um ano depois O governo É sócio Da Sociedade Disputiva Do Único Clube Ambicionado Esta opção Única Que nasceu Com o fracasso Do projeto Anterior Esta opção Única Foi Digamos Às areias Do fundo do mar E ter uma água Vida Que se comprometeu Com a liderança De um projeto De único clube Para a madame Após A formação Da sociedade Esportiva Por A infelicidade Dos dois Outros Mais representativos Clubos da Madeira Encontravam-se Na Segunda divisão B Então O financiamento À participação Na primeira divisão Sofreu Um aumento De 62% Na Madeira Que não é condicionado Aliás Nesta matéria A verdadeira oposição A estas decisões Relativas A um clube Que só existe Por parte Do Clube Desportivo Nacional Mas Azar Dos azares Esta gente Que não há gente Como a gente Em 2002 Chega à Primeira Liga Eixo Que chatice Que chatice Pá Isto deve ser coisa De pouca dura Não nos vamos Preocupar com isto Pá Em 2004 Participação na Liga Europa Bem Temos que analisar o que está a passar Bem E concluímos Que A opção única Junto com a água Vida A dependência Da nossa dimensão Enquanto Clube Do orçamento Regional Era Bastante superior À do único clube Tinha Tinha uma maior receita Associativa Maior receita De televisão Maior receita De responsabilização Digamos que eram Menos dependentes Do financiamento Público Ao desenvolvimento Desta Desta atividade Então Há Digamos Quase que uma Sociedade secreta No sentido de O ideal É baixar O financiamento Público À Primeira Liga Começámos Nessa Nessa Primeira Nessa 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 Primeira Participação Deixou de haver Subsídio Europeu Que se situava Antes No valor De um milhão De euros E assim Continuamos Em 2007 Continuando Nesta Tentativa De destruir O mais fraco Decide-se Uma redução De 25% Mas Isto só não chega Exato Tudo não chega Que chatice A direção Do Nacional Trabalha bem O domínio Da formação Começa a ser Do Nacional Isto também Tudo bem Então Temos aqui Um bem público Que estes Pacóvios Cederam lá atrás Em 1927 Então vamos Transferir Para o único Clube Da região Autónoma Da Madeira E Transferimos Um bem público Mas não foi suficiente Vamos Pagar Para demoler Esse bem público E depois Vamos pagar Para construir O novo É Meus caros E naturalmente Que Os governos Têm a legitimidade Para tudo E nós temos Que Estar Naturalmente Agradecidos Porque esta dimensão Que temos Tem muito a ver Com essa estratégia Não podemos É Esta discriminação Existente Ao longo E a partir De 1927 Que nos conduz A isto Eu Enquanto Cidadão Concordo Que A atividade Desportiva É de relevante Interesse público É um espaço De realização Humana Como não há outro O espaço De inclusão Humana Mostrando Religiões Raças Género Tudo Contribuindo Digamos Para De facto O fortalecimento Daquilo que é O ser humano Na sua Verdadeira Dimensão E concordo Com o financiamento Público À construção De infraestruturas Desportivas Não concordo Que se construa Uma escola Privada Que nada Tem a ver Com a atividade Desportiva Com dinheiro Público Não concordo Que se construa Um ginásio Para uma atividade Comercial Com dinheiros Públicos Não concordo Que se construam Lojas Comerciais Para a atividade Comercial Com dinheiro Público Não é Que a Madeira Faz-se Também À custa Dos contribuídos Não concordo Não concordo Uma redução Uma redução De apoios Continuando Digamos Infraquecendo Ainda Os mais fracos Em 2012 O tal Milhão De euros Que se investiu Do Do horário Do horário Do horário Público Tivemos Expectativa De que Esta lógica Do único Clube Tivesse Digamos Tido O seu A sua O seu fim Naturalmente Que Este Este Comportamento Estava de tal Manera Enraizado Que o atual Governo Continuou A reduzir Apoios E ainda Embora nós Já tivéssemos Sido Demeciados Acabou Por Introduzir Uma Uma lógica De meritocracia Na participação Quando os clubes Partem Para a participação Com as mesmas Obregações É verdade É que este ano Vamos participar Na primeira liga Com menos 520 mil euros Mais ou menos Do que O outro Clube da Madeira Que compete Na primeira liga Pronto Eu Sei que Eventualmente Não estou A ser tão Conveniente E como Digo Digamos Os governantes E nós O clube Os sócios Têm que agradecer A dimensão Que o nacional Tem hoje Só se deve À política Desportiva Do governo Regional Desde A autonomia Ninguém tem Dio desde nisso Agora Vamos ver O que é que se passa Na casa do nosso vizinho Para ver se estamos Assim A ser tão justos Portanto Agradecendo Mas mantendo A minha profissão Porque enquanto Presidente do Nacional Penso que devo Aos meus sócios Este Historiar Digamos Deste Perigo Bom E agora Este foi O que nos trouxe Ao Presidente E agora O futuro O futuro Que é ganhar o futuro Foi o lema Deste novo mandato Será Quando O Sr. Arquiteto Ele ia entregar Um plano de pormenor Para O desenvolvimento Do complexo Desportivo Na Chapana Que Enfim Por infelicidade Do município Quando Se ele abrou O plano Diretor municipal Escreceram-se Que lá Devia-se Um clube Sem tomar Mas para isso Acontece O Presidente Não se preocupa Porque haveríamos De corrigir Iremos apresentar Uma proposta De plano Pormenor Contemplando A concessão De um campo Com uma pista De atletismo Que foi-se negada Aos funcionenses E que nós Queremos recuperar Iremos Prepor também E projetar Um pavilhão No sentido De desenvolvimento Das modalidades Que temos Atualmente E por Regressarmos A modalidades Que tiveram Também Uma história Muito grande Neste mundo E por fim E por fim E por fim Na propriedade Que temos A poento Do nosso Complexo Iremos Projetar Um lar Terceira 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 Portanto Senhor Arquiteto Não demora Muito tempo Porque nós Precisamos De desafios Antes de Terminar E como Dizia Martin Luther King A Ravadrim Em maio Falamos Em representação Do Governo Regional Jorge Carvalho Secretário De Educação Deixou a garantia De que o apoio O futebol profissional É para manter Mostrando ainda A abertura Para apoiar Eventuais obras Que venham a ser Feitas pelo Clube Esportivo Nacional Na sua cidade Desportiva É bem verdade Que Aquilo que Hoje É o desempenho Dos diferentes Clubes E das diferentes Modalidades Na região Autónoma Da Madeira Resulta De um Projeto Político Projeto Esse Associado A afirmação Da nossa Autonomia Esse Projeto Que foi Assumido De forma Muito clara Continua A selo Por este Governo Senhor Presidente Pode Continuar A contar Com o apoio Do Governo Regional Para que O Clube Desportivo Nacional Nas suas Mais variadas Atividades Desportivas Possa Continuar A afirmar-se Não só Em termos Regionais Mas também Em termos Nacionais E obviamente Sempre Ambicionando Como aqui Também já Foi referido Uma participação De âmbito Europeu Também é verdade Que Aquilo que Tem Acontecido Em termos Dos apoios Ao Desporto E no caso Particular Ao Futebol Profissional Tem muito A ver Com a Assunção Dos compromissos A tempo E horas E neste Momento Nós podemos Afirmar Que aquilo Que foi Contra atualizado Com os Clubes Ao contrário Do que também Chegou a acontecer No passado Aquilo que é Contra atualizado Está cumprido Neste momento Estamos Em condições De inclusiva Face À próxima Ou à época Desportiva Que está A decorrer Podermos Antecipar Aquilo que são Os apoios Aos Diferentes Clubes E É nessa Perspectiva Que nós Acreditamos Que é possível Também Os clubes Poderem Ter Uma organização Que lhes permita Planear Ajustar Aquilo que São Os seus Encargos Aos Diferentes Apoios Mas queria Também Deixar Aqui Uma outra Nota E se é verdade Que o Clube Desportivo Nacional Tem Essa Ambição E o nível De competição Em que está Inserido Também é verdade E foi Referido A Ampação Pelo Seu Presidente A Responsabilidade No âmbito Da formação E é aí Também Que nós Nos devemos Centrar É importante Que os clubes Tenham Uma representação Ao mais alto Nível Para que Aqueles que Estando Inseridos Nos diferentes Escalões De formação Possam Ambicionar A ter A atingir Esse patamar De excelência E isso Neste momento Acontece E queria Também Aqui Felicitar O clube Precisamente Por concretizar Esse princípio Em alguns momentos Praticamente 50% Do Plantel Que inicia O jogo É Constituído Por Atletas Madeirenses E isso É um aspecto Que é Extremamente Importante Se é verdade Que O desempenho Ao nível Dos resultados É Importante Para a Formação Do clube Também É importante Que o clube Tenha este Desempenho Porque isso Demonstra Não só O trabalho Que é feito Na formação Mas que Acima de tudo Valoriza Essa mesma Formação E valoriza O atleta Madeirense É também Por aí Que nós Acreditamos Que os Apoios Que o Governo Regional Presta Ao Desporto Se assume Também Como forma De realização Social E os Apoios Ao desporto Não só Não são Só Ao nível Do Financiamento Direto Não podemos Esquecer A dimensão E a importância Que o destacamento De técnicos Devidamente Habilitados Para os Mais variados Clubes E obviamente Também Para o Clube Desportivo Nacional E em várias Modalidades Têm contribuído Para a afirmação Dessas mesmas Modalidades Não só No Aspetro Regional Mas também A nível Nacional Não temos Dúvidas Que a Qualidade Que hoje É realizada Ao nível Do Do treino Nos diferentes Clubes E nas Diferentes Modalidades Essa Qualidade É em Grande Parte Fruto Precisamente Das Dezenas De professores Que estão Colocados Nos clubes Para desempenhar Essas mesmas Funções Queria Também Para terminar E porque Se é verdade Como aqui foi Anteriormente Dito Que o clube Está a celebrar O sucesso Mas que não deixa De ter a sua ambição Senhor Senhor Presidente Da direção É importante Que tenhamos Sonhos É importante Que tenhamos Ambição E dentro Daquilo Que são As condições Para o apoio Às infraestruturas Senhor Presidente Estaremos Sempre disponíveis Para analisar E para Apoiar Aquilo que possa Ser Uma mais-valia Para o desporto Na região autónoma Da Madeira E digo-lhe isto Senhor Presidente Porque se hoje Nós podemos Falar De Desporto De Alto nível Na região autónoma Da Madeira Tem muito a ver Com Todo o parque Desportivo Que foi construído Na autonomia Ao seu lado Está O Senhor Presidente Da Comissão Para a celebração Dos 600 anos Mas é verdade Que durante Praticamente 560 anos Nós Tivemos Pouco mais Que um campo De futebol E um pavilhão E hoje Temos dezenas De infraestruturas Desportivas Muitas delas De grande Qualidade Preparadas Para receber Eventos Internacionais E isso Senhor Presidente Só foi possível Porque houve Uma política Desportiva Mas acima de tudo Porque houve Um conjunto De dirigentes Dos quais Vossa Excelência Faz parte Que conseguiram Interpretar Muito bem Essa política Por isso Para todos Os dirigentes Incluindo Vossa Excelência Que Contribuíram Para o sucesso Que o desporto Atingiu Na região E que projetou A região A nível Nacional E internacional O nosso Muito obrigado Os nossos Agradecimentos E desejamos Senhor Presidente Os maiores Sucessos Para o Clube Desportivo Nacional A fechar O Presidente da Assembleia Geral do Nacional Miguel de Sousa Que deixou críticas Em várias Direções Mas também Elogios A todos Os quantos Contribuíram Para o regresso Do clube À primeira Lida Começo Pelos Agradecimentos Obrigado Rui Obrigado Gustavo Obrigado Saturnino Obrigado A estes Três Nacionalistas Pela época Que terminou E nos Colocou Novamente Na primeira Liga De Portugal Sem dúvida Que formaram A melhor Equipa Da segunda Liga Também O melhor Grupo De trabalho Certamente Um dos melhores Grupos De sempre Do nosso Clube Costinha Com a sua Equipa técnica Fez uma Equipa Vencedora Que acabou o ano Com uma Determinação Incrível Testemunhei 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 No balneário E no autocarro Um grupo Que só Queria vencer Uma Motivação Contagiante Que a todos Galvanizou Ao princípio Poucos Acreditavam Mas tenho De ser Justos Pois Real Sempre Me foi Dizendo Temos A melhor Equipa Ao princípio Não Parecia Mas depois Passou A aparecer Salientei Estes Nossos Três Timoneiros Pois Nas Respetivas Funções As Operacionais E as Principais Na Sado Nacional Assumiram O compromisso De Subir À Primeira Liga E Conseguiram De Forma Convincente E Brilhante Fomos Campeões De Portugal Da Segunda Liga Quem Cumpre Com O que Se Propôs Merece Todo O nosso Respeito E Admiração Bem Ágil Mas Se Estes Merecem O Nosso Louvor Tenho De Acrescentar Com A Emissão Sentida Que Pela Primeira Vez Na Nossa História Tivemos Forte Apoio Em Todos Os Jogos No Continente E Não Foi Em Lisboa Ou No Porto Foi Em Aroca Por Exemplo Enciando Viagem Às Cinco Horas Da Manhã Com Regresso No Fim Do Dia Para Ajudar A Sua Equipa Do Coração A Vencer A Amargura De Estar No Segundo Escalão Se Tivemos Dirigentes Técnicos E Jogadores Bem Sucedidos Foi Também Muito Porque Tiveram O Apoio Permanente De Uma Claque Fantástica Na Chupana E Nos Jogos Que Mais Pareciam Realizados No Fim Do Mundo E Que Mostraram O Nacional Renovado Empolgante E Grandioso Obrigado Obrigado João Jasmins E A Todos Os Que Te Acompanharam E De Que Nunca Me Esquecerei Fazem-me Concluir Que Mais Do Que Um Autocorre Para A Chupana Vocês Merecem Uma Boleia Para Todos Os Jogos No Continente A Tarde De Aroca Em 2018 Como As Subidas Celebradas Em Moscavide Em 1977 Samora Correia Em 1988 Chupana Em 1997 2000 E 2002 São Momentos Maravilhosos Da Nossa Centenária História Sofremos As Descidas De 1991 96 98 E 2017 E Julgo Estarmos Livres De Repetir Esse Pesadelo Tenho Dito E Julgo Sentir Verdadeiramente Isso Que Valeu A Pena Ir À Segunda Liga Para Viver O Clube Em 2017 2018 Perceber O Que Valemos E Podemos Ser E Nos Sentirmos Orgulhosos Pelo Nosso Clube Afinal De Contas Orgulhosos Por Nós Próprios Pelo Que Todos Todos Nós Fazemos Pelo Nacional Uma Equipa Alargada De Profissionais E Adeptos Que São O Sangue Do Nosso Clube Afinal Excelentíssimas Autoridades Caras Sócias E Caros Sócias Agradeço A Todos Vós Estarem Aqui Connosco Nesta Noite De Comemoração Do Centésimo Oitavo Aniversário Como Recordo Todos Os Que Aqui Não Estão Porque A Lei Da Vida Os Fez Partir Sentimos Muito A Sua Ausência Uma Saudação Especial Aos Galardoados Com O Nosso Condor Pela Justa Homenagem Que Representa O Nacional Está Reconhecido O Doutor Guilherme Silva Com quem Tenho Um Percurso De Vida Político Coincidente A Quem Tive A Honra De Suceder Nesta Função De A Todos Vós Representar E Como Pessoa Que Respeito Admiro E Presto Também A Minha Homenagem O Doutor Rui Sardinha É um Estudioso Daquilo A que Chamamos Futebol Um Homem Que Não Sabe Dar Menos Do Que 100% E A Quem O Nacional Está Reconhecido Como Ainda Espera Ter A Sua Colaboração Ativa Rui Sardinha Não É Dispensável Rui Mendoza Foi Um Sócio De Indiscutível Dedicação E Fervorosa Paixão Devo Confessar Que A Ele Devo A Maior Motivação Para Me Interessar Pela Vida Do Nacional Não Tive A Dispensabilidade Ou A Coragem Que Ele Incentivou A Assembleia Legislativa O Governo Regional A Câmara Municipal Do Fonchal As Forças Armadas A Igreja A Federação Portuguesa De Futebol A Liga A Associação De Futebol Da Madeira Estão Aqui Representados Ao Mais Alto Nível O Que Se Traduz Numa Honra Que Agradecemos Permitam-me Que Me Dirija A Liga De Futebol Profissional Para Criticar A Hora Que Marca Para Os Jogos Do Nacional Jogar Num Domingo Às 15 Horas É Um Absurdo É Para Só Poucos Irem À Chapana O Nosso Estádio Está Longe Já Que Ninguém Nos Ofereceu Um No Centro Do Funchal O Futebol Não Se Fez Para Desprezar A Família E O Convívio Social É Um Complemento Para A Vida A Liga Devia De Explicar Qual O Critério Se É Que Há Pois Parece Que Há Clubes Destinados A Serem Grandes E Outros Condenados A Serem Pequenos A Uns Sempre Os Mesmos É Dada Hora Para Encher Estádios A Outros Para Ficarem Vazios A Política Moderna Tem Obrigatoriamente Que Nos Chamar A Discussão Dos Temas Mais Importantes E Naturalmente Que O Financiamento Público Do Futebol É Um Desses Temas Apelo Para Que Se Promova Um Maior Diálogo Com Os Clubes Sobre A Participação Na Maior Competeção Portuguesa De Futebol Profissional Ou A Região Quer A Participação Na Primeira Liga Ou Não Quer Na Política Moderna Não Há Lugar Equívocos Ou A Meias Verdades Em Canárias Dão Subsídios E O Mesmo Acontece Nos Açores Por mim Também Acho Que Deve Haver Apoio Até Porque Ele Proporciona Lucro Repito Lucro Aos Cofres Públicos Rejeitar Este Lucro Que Serve Para Pagar Despesas Sociais Não Era Aceitável O Diálogo É Modernismo Salutar E Recomendável Recordo Que Em 1991 Aliás Mãe Jean Real Já Referi Quando O Nacional Desceu Pela Primeira Vez À Segunda Liga O Governo Aumentou O Subsídio De Participação Na Primeira Liga Em 60% A Meritocracia Não Não Ser Critério Justo Para Apoiar A Presença Na Liga Principal O Está Na Primeira Liga O Nosso Está Dar E Não Falo Dos Melhores Dos Estados Repito Dar Quem Já Está Na Primeira Liga Mais 30% Do Que A Quem Sobe De Escalão Não É Apoiar E Muito Menos Premiar Mas Provocar Um Tifoso Que Se Quer Irrecuperável É Como Garantir A Mantenção A Um E Deixar O Outro No Limear Da Descida É Contra Os Critérios De Quem Sabe De Futebol Quem Sabe De Mérito E Quem Sabe De Equidade No Futebol Inglês Os Clubes Que Sobem De Divisão Recebem Apoio Extra Para Procurarem Equilibrar O Desnível Para Com Os Que Já Lá Estão Ajuda A Esbater O Desequilíbrio Nesta Época O Nacional Deveria Receber Mais Que O Seu Rival Mas Não É Assim Vai Receber Menos Um Terço Mas Descansem Mesmo Recebendo O Primeiro Mestre Subsídio Da Época Apenas Mais Lá Para Diante Do Campeonato A todos Podemos Asegurar Que Nos Manteremos Como O melhor Clube Desta Região Autónoma Porque 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 o Dinheiro Não faz Competência Ainda Facilita A vida A quem Recebe Mais E já Agora Digníssimas Autoridades E distintos Convidados Aseguro Vos Que A nós Nunca Varão Na Bancada De Qualquer Estádio A Ofender O Nosso Adversário Quando Vamos Ao Estádio É Para Apoiar Os Nossos É Para Estarmos Junto Dos Outros Sócios E Simpatizantes Do Nacional Por Isso Somos Melhores Não Nos Comparamos Com Quem Quer Que Seja Não Somos Sequer Comparáveis Somos Únicos Na Categoria E Na Classe Com Que Nos Torna Exemplo No Portugal Desportivo Aqui Não Cabe Qualquer Um Repito Aqui Não Cabe Qualquer Um Cabem Todos Os Que São Desportistas Que Têm Fair Play Que Sabem Se Comportar Como Gente Que Gosta De Futebol Que Se Manifesta Com Aplausos E Por Vezes Com Acelios Mas Que Não Desce Nunca Desce A Brutalidade Da Ofensa Mais Vida Todos Sabem Do Que É Que Falo Caras Sócias E Caros Sócios Diz O Nosso Povo Que Quem Não Sente Não É Filho De Boa Gente E Nós No Nacional Dizemos Podemos Dizer Todos Não Não Há Gente Como Gente Bom Natal E Feliz 2019 O Programa Comerativo Não Se Escutou Contudo Na Realização Do Jantar De Gala Muito Pelo Contrário Teve Um Pouco De Tudo Desde Paddle A Handball Passando Por Futebol Ginástica E Diversos Momentos De Cris Social Com Destaque Para A Inauguração Do Espaço Do Antigo Atleta Situada No Estádio Da Madeira E Também Para O Tão Desejado Museu Do Nacional Saldou-se Num Grande Sucesso A Primeira Edição Do Masters Handball Clube Desportivo Nacional O Primeiro Torneiro Organizado Pela Seção De Handball Do Clube E Que Integrou O Programa Comorativo Do Centésimo Oitavo Aniversário Da Coletividade De Fora Da Madeira Vieram Algarve Masters Esfera Fantástica E Maciara Handball Que Competiram Com O Clube De Nacional E Clube Forte Madeira A E Clube Forte Madeira B Uma Competição Que Proporcionou Momentos De Algum Espetáculo Mas Acima De Salutar Convívio O que a Resultados Diz Respeito O Triunfo Final Para O Clube De Madeira B Que Bateu No Jogo Decisivo Da Competição O Clube De Nacional Por 23 19 Algarve Masters Fechou O Pódio Seguindo-se Esfera Fantástica Clube Forte Madeira A E Macieira Andemol A Dupla Martim Trueva João Plantier Segurou-se Vencedora Da Quarta Edição Do Torneio Internacional De Paddle Do Clube Estudivo Nacional Solato Que Durante Quatro Dias Levou Muita Competitividade E Animação Ao Centro De Paddle Ilha Zero Do Fonjal Na Final Trueva Plantier Venceram A Pedro Vieira Raul Mendes Por 2 A Zero Com Os Parciais De 6 4 7 6 No Nível 2 Frederico Ribeiro Marques Jardim Foram Os Vencedores Ganhando No Jogo Decisivo José Almeida Pedro Carvelhinha Por 2 A Zero Foi Também Resultado Da Final Nível 3 Com Edson Pereira Filipe Gouveia A Superarem A Dupla Futreveríssimo Paulo Freitas Sem grandes Assim Campeões O Torneio Integrado No Programa Cumorativo Do 78 Aniversário Do Clube Esportivo Nacional Contou Com a Participação De 128 Atletas Que Durante Os 4 Dias De Prova Proporcionaram Momentos Memoráveis A Dando A Tornar A Edição 2018 Um Grande Sucesso Desportivo E Acima De Tudo Social Dentro De Campo O Nacional Demasiado Pergular Empatou Este Domingo A Zero Na Recessão A Boa Vista Um Resultado Que Teve Saber Pouco Para A Formação Alvinegra Costinha Treinador Do Nacional Gostou Da Exibição Mas Com O Estado Do Terreno Não Estar Nas melhores Condições Infelizmente Por Uma Amaria Técnica Que Não Conseguimos Resolver Facilita Também A Circulação Da Bola Mais Rápida Como Nós Pretendemos E Alguns Lances Até Atrasou Que A Bola Pudesse Ficar Numa Situação Mais Favorável Para Nós Concluirmos A Jogada Mas Acima De Tudo Muito Satisfeito Com O Com Portamento E Jogando Contra Essa Adversidade Tinha-lhes Dito No Início Do Jogo Que O Campo Tínhamos Treinado Assim Aqui E Treinamos Assim A Semana Toda E Não Poderia Ser Uma Desculpa E O Jogo Resume-se A Um Problema De Eficácia A Eficácia É Muito Importante Na Defensiva Tivemos Muito Bem Porque Não Concedimos Uma Única Oportunidade Do Boa Vista E Acabou Por Estirar Os Dois Pontinhos Que Hoje Merecíamos Fumar A Este Que Tivemos No Fio Do Jogo Estendo O Empate Tendo Em Conta A Desibição É Muito É Sempre Um Ponto Conseguimos Ganhar Um Ponto As Equipas Estão Atrás De Nós Isso É Importante Mantemos A Mesma Distância Para O Opositor Com Quem Jogámos Hoje Mas Acima De A Consigência Com Que A Equipa Se Apresentou É Aquilo Que Mais Me A Mentalidade Que Eles Eles Tinham Perderam E Voltaram A Ter É Aquilo Que Mais Me Agrade Portanto Apenas Triste Porque Eles Trabalharam Bastante Durante Esta Semana Para Conseguir Um Voltado Diferente E Hoje Não Conseguiram Depois As Questões Técnicas São Questões Que Fazem Parte Do O Passar Bem Receber A Receção O Cruzamento A Finalização São Aspetos Que Todas As Equipas Trabalham Durante Todo O Ano Para Serem melhores É Isso Nós Vamos Continuar A Fazer A Trabalhar Nesses Aspetos Para Que No Próximo Jogo Quando Tivermos 17 Formatos E 7 Enquadrados Pelo Menos Desses 7 Entrarem Duas Já Não É Mal A Que A Exibição Foi A Par Do Jogo Com Marítimo Foi Uma Exibição Durou Mais Tempo Nos Outros Jogos Em Casa Houve Alguns Jogos Em Que Tivemos Bem Espaces O Que Não É Suficiente Estes Dores Em Casa Foram De Grande Consciência Ainda Que Com Marítimo Tivemos Algumas Situções De Mais Perigo Na Baliza Neste Jogo Com Boa Vista Não Tivemos Uma Que Eu Me Recordo Se Tivemos Alguma Depois Vocês Também Me Lembram Mas Não Lembro De Uma Situção De Perigo Que Boa Vista Tivemos Criado Para A Minha Equipe Apesar Da Infra Se São Capazes De Abastar Mais Adeptos A Equipa Os Adeptos São Com Equipa Os Adeptos Querem Ganhar Como Nós Queremos Ganhar E Desde Já Uma Palavra De Aparece Para Eles Nós Também Queremos Em Tempo De Aniversário Dar Essa Prenda A Os Adeptos Eu Sempre Diz Que Sempre Que Os Adeptos Estão Com Equipa A Equipa Torna Se Muito Mais Forte Torna A Equipa Adversária Muito Mais Desconfortável E Às Vezes Isso É Algo Que A Que A Que Não Consiga Bons Resultados Porque Em Descobraram Essa Sagacidade E Esse Compromisso De Perceberem Que Têm Que Jogar Com A Pressão Natural E Normal Dos Adeptos Para Vencer Portanto E É Para Isso Nós Trabalhamos A Partido Do Mente Em Que Eles Entendam Isso Acho Que A Forma De Jogarem E Até A Própria Carreira Deles Sobre Um De Grau Mais Costinha Tinha Dito Na Que Visão Que Esperavam Uma Dias Difícias De Campeonato Depois Que Esperava Tanta Superioridade Do Nacional Boa Vista Foi Inofensivo O Boa Vista Foi Inofensivo Porque Nós Não Deixámos O Boa Vista Jogar Não Sei Qual É Estratégia De Jogo Do Boa Vista É Uma Questão Que O Treinador Do Boa Vista É Que Tem Que Responder Eu Não Sei Qual Foi Estratégia Que Ofensiva Com Uma Boa Eficácia Defensiva É Uma Equipa Muito Física E Mesmo Nos Duelos Físicos A minha equipa Respondeu De Forma Brilhante Sem Agressividade De Cartões Amarelos E Vermelhos Que Se Certificasse Para Tal Ainda Que Os Cartões Amarelos Mostrados Foram Acertados Na Minha Opinião Fez Um Bom Trabalho A Equipa De Arbitragem Mas Penso Que E Que Se Juntar A Mentalidade E O Compromisso Torna-se Uma Equipa Muito Difícil De Bater Porque Eles Se Vocês Repararem Muitos Deles Estão A Começar Na Primeira Liga E Seguramente Não Querem Sair Da Primeira Liga Não Querem Voltar À Segunda Liga Querem Ter Uma Carreira Boa Na Primeira Liga Não Sei Se É Este Patamar Mais Elevado Mas Querem E Para Ter Uma Carreira Boa Na Primeira Liga É Preciso Nós Temos Uma Mentalidade Forte E É Nesse Aspeto Que Estou Satisfeito Com O Trabalho Deles E Acredito Que A Boa Vista Não Fez Mais Porque O Nacional Foi Muito Mais Forte Que O Boa Vista E Não permitiu Que Nos Causasse Perigo Apesar de Terem Muito Bons Executantes No Não Conseguiram Hoje Porque Nós Não Deixamos A Equipa De Juniores Do Clube Estivo Nacional Manteve Este Sábado A sua Sequência Vitoriosa No Campeonato Nacional Da Segunda Divisão Ao Vencer Por 2 a 1 No Recinto Do Amarante Em jogo Da 12ª Jornada Do Campeonato A Perder Um Intervalo Por 1 0 A Formação Orientada Por João Sousa Fez Uma Segunda Parte Luxo O Que Permitiu A Revir A Volta Primeiro Foi Fábio Estabelecer A Igualdade No Último Minuto Leonel Marcou 2 a 1 Que Garantiu O Triunfo E Permitiu A Formação Alvinegra Destacar-se Cada Vez Mais No Topo Da Tabela Quanto A Equipa Pé Empatou A Dois Golos Na Receção Ao Câmara De Lobos Graças aos Golos De Arraiol E Cardoso Nos Jovenis Em Jogo Da Jornada 11 Da Primeira Fase Da Divisão De Honra Empate Equipa A Na Receção Ao Marítimo Com Golo Apontado Por Luís Paulo Isto Numa Partida O Trabalho Da Equipa De Arbitragem Mereceu Forte Contestação Da Equipa Do Nacional A Formação B Deslocou-se Até o Campo Adelino Rodrigues Onde Sua Segunda Vitória Noutros Tantos Jogos Ao Bater A Associação Desportiva De México No Cristiano Ronaldo Campos Futebol Por 2 A Zero Tomás E Tiago Foram Os Goleadores De Serviço Nesta Partida A Equipa B Deslocou-se Ao Recinto Do Andorinha Vencendo Por 2 A 1 Graças Ao Bis De Rol Quanto A Equipa C Triunfo Por 2 A 0 Do Seu Processo De Formação Por Parte Da Federação Portuguesa De Futebol Este é um processo Que tem Que Ser Repetido Anualmente E Por Isto Mesmo Na Passada Segunda Feira Uma Comissão Técnica De Avaliação Da Federação Portuguesa De Futebol Composta Por Julio Vieira e José Conceiro Respectivamente Vice-Presidente E Diretor Técnico Da Federação Diogo Matos E Carlos Diniz Da YFM Consultores Da Federação Portuguesa Para O Processo De Certificação E Ainda Os Elementos Submitente De Avaliação Da Associação De Madeira O Vice-Presidente José Spínla O Dato Técnico Humberto Fernandes E Bruno Salgado Responsável Pela Área De Futsal Visitaram O Estádio Da Madeira O Objetivo Da Visita Foi Aferir As Condições Ali Existentes E Até Futsal Em jogo Da 8ª Jornada Da Divisão De Honra Regional A Equipa Senhora Do Nacional Venceu Com facilidade O Jardim da Serra Por 6 a 2 Graças aos Golos De Marquinhos Que Bisou Jarbas Também Ele Abisar Zé E Vítor A Formação Alvinegra Mantém O Terceiro Lugar De Associação Jornal A 6 Pontes De Liderança Mas Com Um jogo Em Segunda Jornada Uma Partida Com Início Marcado Para As 20 Horas Quanto A Juniores Foram Até O Pazilão Da Camacha Vencer De Forma Clara O 1º De Maio 7 3 Foi O Resultado Final De Um Encontro De Clara Superioridade Nacionalista Está a chegar O Fim O Programa De Hoje Deixamos Contudo 3 Sugestões A Primeira É Que Dia 21 É Dia De Ir Ao Circo O Clube Justivo Nacional Associou-se à Associação Portuguesa das Pessoas Com Necessidades Especiais E ao Circo Mundial Para Promover Mais Uma Sessão De Circo De Cariz Solidário Uma Sessão Com Início Marcado Para As 18 Horas E Para Qual Os Ingressos Custam Apenas 5 Euros Uma Segunda Sugestão Dia 28 De 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 Dia De Corrida De São Silvestre No Fonchal Clube Justivo Nacional Apadrinha a participação Dos seus sócios E simpatizantes Na volta à cidade Se queres correr Com as cores Do teu clube Faz a tua inscrição Até o dia 15 de Dezembro Na sede do clube Ou na Nacional Store Mediante o pagamento De 20 euros Terás direito À tua inscrição Na prova E também A uma camisola Oficial Do teu clube A fechar E porque Como sempre Queremos o melhor Para os nossos sócios Fico já a saber Que está Em vigor Um conjunto De vantagens E descontos Para os sócios Do Clube Justivo Nacional Junto dos nossos Parceiros Comerciais A lista Não está ainda Fechada Mas para já São quase Quatro dezenas E nas mais Variadas áreas Tudo para consultar Na área De sócios No sítio oficial Do clube Em www.cdnacional.pt Agora sim Tempo de despedida A todos Uma boa semana De hoje Ou o dia Já sabe Cá estaremos Para mais uma edição Do Nacional Rádio Que si ou não Não me engança Sipetia Vos mídia Me alamá Por velha tia É sim ou não, como na nossa simpatia Aos filhão, é a luta do velho dia